Às vezes a gente espera tanto por algo, por alguém, por alguma coisa, que esperar se torna um sofrimento. Mas o que é que seria de nós se a gente não esperasse nada? E a esperança seria algo bom ou ruim? É disso que trata o mito de Pandora, um dos mitos mais conhecidos e belos da mitologia grega. Pandora foi criada por todos os deuses do Olimpo como uma maneira de punir Prometeu. Prometeu é considerado na mitologia o primeiro dos homens, aquele que roubou o fogo dos deuses e o deu para os homens. O fogo dos deuses é um símbolo para a consciência, para a razão, a capacidade de olhar para a realidade e refletir sobre ela. E não meramente seguir os instintos, que é o que diferencia o ser humano dos outros animais. Como punição, Zeus reuniu os outros deuses e decidiu criar a ser humana perfeita, como uma armadilha para Prometeu. E todos os deuses deram a essa mulher um dos seus dons. Depois de receber um presente de todos os deuses, ela recebeu o nome de Pandora, que significa aquela que tem todos os dons. E Atena, a deusa da sabedoria, revestiu Pandora com um belíssimo vestido branco e uma guirlanda adornada de flores montada sobre uma coroa de ouro. Por fim, Zeus deu a Pandora uma caixa que contia todos os males que poderiam infestar a humanidade. A doença, a inveja, a morte, a velhice. E enviou, através de Festo, Pandora a Prometeu. Prometeu significa aquele que pensa antes de agir. Então Prometeu olhou com desconfiança para Pandora e recusou esse presente, sabendo que ali poderia ter alguma coisa. E aconselhou seu irmão, Epimeteu, que também fizesse o mesmo. Porém, Epimeteu significa aquele que age antes de pensar, que é irmão de Prometeu. E Epimeteu não resistiu à beleza de Pandora. E acabou recebendo Pandora e não apenas isso, seguiu seus impulsos e abriu a caixa. E quando abriu, rapidamente, só para dar uma olhadinha, todos os males da humanidade foram soltos. E ele rapidamente fechou aquela caixa e ficou uma coisinha lá dentro, uma pequena coisa. Um pequeno ser alado, a esperança. Anos depois de ouvir esse mito, eu fiquei refletindo. Não seria a esperança um mal? Mas se foi a esperança a única coisa que ficou na caixa, ela seria um bem ou um mal? Porque ela está na caixa dos males. E essa é uma grande discussão. O que você pensa? Que a esperança é algo bom ou ruim? Segundo a filosofia budista, a expectativa é a raiz de todo o sofrimento. Quando a gente espera por algo, a gente sofre. Por antecipação, por decepção, por medo de perder aquilo que a gente deseja alcançar. Por não conseguir alcançar aquilo que a gente deseja. E também por não conseguir alcançar aquilo que a gente espera. Francis Bacon também disse que a esperança é um bom almoço, mas um péssimo jantar. Mas também foi a esperança que impediu que Epimeteu, Prometeu e o resto dos homens se entregasse ao desespero, ao suicídio coletivo. Porque ficou uma coisa ali dentro. Ficou a esperança. E a esperança é diferente de expectativa. A expectativa está relacionada a expectativas mundanas, materiais, questões materiais. Já a esperança é algo de nobre, de elevado, algo relacionado ao próprio ser. A esperança é um presente divino. Esperança vem do latim spe, que significa expandir, ir além, levar qualquer projeto adiante. Expandido o presente em direção ao futuro. Que inclusive tem a mesma raiz etimológica de prosperar, pró-espere. E o contrário da esperança é a desesperança, o desespero, o não esperar nada, não ter razão nenhuma para se viver. É o suicídio, a depressão, a angústia, a melancolia. E como suportar a depressão, sem esperar por dias melhores? Como suportar a longa noite, sem esperar uma alvorada que clareia? Como suportar o gele do inverno, sem esperar o florescer da primavera? Como suportar a guerra, a miséria e a solidão, sem esperar a paz, a prosperidade e a comunhão? A esperança não pode ser um mal. É ela que nos mantém firmes, de pé. É ela que nos faz subir a montanha íngreme. É ela que nos faz atravessar a floresta escura, adentrar a caverna. Ela é a chama que nos guia e a luz no fim do túnel. A esperança espera, firme, mesmo quando todos os outros já abandonaram o campo da batalha. A esperança vence as sombras, vence o tempo e vence até mesmo a morte. A esperança vence o medo. E se você, assim como eu, também sempre espera coisas melhores em direção ao futuro, eu te convido a esperar comigo, se inscrever nesse canal, continuar acompanhando essa mensagem e mais do que isso, levar essa mensagem, essa chama da esperança a outras pessoas. Eu sou André Sem Fronteiras e eu sinceramente espero muita alegria, felicidade e luz para vencer as sombras na sua vida. Om Tat Sat.